Galera, compre diamonds, cristais ou gemas pelo rei dos coins, dá aquela forcinha lá que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então é isso aí, valeu, fica com o vídeo. Fala galera, beleza? Fecleira aqui trazendo mais um vídeo. Bom, estou aqui hoje pra falar um pouco sobre... Lembra aquele Discord Wiki lá no início, né? Tá até aqui, ó, lá no início em 2019, né? Quando eu cheguei até fazer um vídeo sobre, eu queria fazer um leak voltado pro Discord. E aí, no decorrer do tempo, acabei meio que jogando, né? Meio que o Bud me consumiu muito e eu acabei, tipo, jogando demais, tá ligado? Aí eu parava sempre um tempinho pra poder fazer algumas coisas. Esse Discord aqui, basicamente, ele ia ser voltado pra tudo. Criaturas, loot, NPCs e quests e assim por diante. Com o tempo, né? Com o decorrer do tempo, acabou tendo, querendo, vindo muitas wicks em relação a NPCs e isso e aquilo. Eu resolvi fazer o quê? Vamos lá. Esse primeiro Discord aqui, ele virou um Discord voltado pra... Pra vendas, né? Os NPCs, o que eles compram e vendem, tá? Então, aqui, quem quiser esse Discord, eu vou deixar todos os Discords que eu acabei criando pra galera que quiser tá olhando, ver como que tá. Tá muito da hora. Espero que vocês curtam. Então, basicamente, esses Discord aqui, ele é voltado, basicamente, com todos os NPCs, tudo que ele compra, tudo que ele vende, todas as cidades, né? Tem um outro NPC que me passaram, Fê, tá faltando, eu dei uma olhadinha aqui em este Grove, né? Aqui em este Grove, falta um NPC lá em cima. Quem sabe, quem conhece, conhece. Lá em cima, no lado esquerdo dos ursos, tem uma cabana. Passando os ursos ali, você usa rapel na parede, você sobe e tem um carinha escondido ali. Então, faltou esse NPC, eu vou tá adicionando ele aqui. Então, esse Discord aqui, basicamente, ele é voltado pra todos os NPCs do jogo, tudo que eles compram, tudo que eles vendem. Com isso, facilita de você ir atrás dos itens. Depois, eu posso pegar e catalogar e colocar o nome de cada item abaixo da sala. Por quê? Porque se você clicar em buscar e procurar o nome do item, você vai encontrar. Então, eu posso estar fazendo isso, isso aí vai ser pra um outro dia, caso alguém queira me ajudar, manda mensagem nos Discord, que eu deixei um cargo e vocês vão estar colocando, né? Catalogando o nome de, tipo, compra, aí coloca compra, tá, 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 vende, tá, tá, tá. E deixando separado, pra aí a galera, quando for procurar, só colocar o nome aqui e vai encontrar, beleza? É, acabei criando também um Discord voltado pra Forja, né? Basicamente, é, todo tipo de arma, né? É, como funciona a Forja, né? Como funciona o sistema de mineração e tudo mais. Coloquei aqui pra vocês os itens que você utiliza pra Forja. Teve um rapaz que falou, Fê, você poderia fazer, né? Não sei se ele é muito difícil. Mas você poderia fazer e colocar todos em ordem alfabética. Cara, pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso. Vai demorar um pouco pra estar adicionando, mas eu vou fazer isso, beleza? E a mesma coisa, todos esses itens, terá o nome aqui embaixo, pra pessoal, quando for jogar, procurar, tá? E a mesma coisa nas salas, né? Todas as salas, vocês podem dar uma olhadinha e acaba tendo os itens, né? Então, se eu acho que se eu colocar o nome dos itens aqui abaixo, vocês já vão saber, né? A gente vai falar, pô, esses itens são utilizados pra... Aí você coloca o nome lá e fala, ah, é pra arma de cavaleiro ou pra arma de bárbara. Então, tipo, tem tudo, todos os itens que vocês quiserem, tá ligado? Tipo, basicamente a maioria dos itens que dropam são utilizados pra fazer armas. Outros são pra melhorias. Vou estar adicionando uma sala aqui embaixo e peço ajuda de todos, quem puder. Ah, eu já coloquei arma de trevas do 15 pra mais 2, mais 3 e assim vai. E os itens que são utilizados. Quem puder me ajudar com isso, eu vou deixar uma sala aqui embaixo que eu vou criar. E vocês podem estar adicionando o nome da, né? O nome da arma e os craft delas. Então, isso aí vai, né? Com o tempo a gente vai estar fazendo. Outro Discord que acabei criando também, galera, foi o Discord de criaturas. Esse Discord aqui é o mais recente, tá? Então, basicamente, ele foi criado pra ajudar a galera. E, né? Espero que a galera curta. Aqui abaixo das criaturas, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Você vai colocando, aparece aproximadamente a localização. Fala um pouco sobre a criatura. Tá vendo, ó? Então, é bom que a galera conheça um pouco mais. Caso alguém não conhece todos os bichos, onde que fica. Às vezes tem alguma task de alguma criatura. Fala, mano, onde que fica a localização? Foi em parceria com o Kleptão, tá? Esse daqui. Acabei pegando da wiki dele. Todas as criaturas, basicamente. Todo loot e tudo mais. Vocês conseguem ver só clicando no link. Tá bom? Lembrando, galera. Lembrando que vocês podem estar ajudando. Caso vocês vejam que tem algumas criaturas que não tem loot. Pô, não tem loot. Ou não tem... Não tem vida ou exp. Eu peço pra todos estarem adicionando aqui na aba de pilhagem, tá? Como fazer isso? Bom, pra vocês adicionarem pilhagem aqui, vocês vão abrir o jogo. Deixar na tela da pilhagem. Clicar com o botão direito. Selecionar al. Após selecionar al, você vai colocar nova modifica o botão direito. Copiar. Feito isso, você vai jogar, né? Dá Ctrl V aqui no chat de pilhagem. Quando vocês jogam o loot aqui na pilhagem, o que que acontece? Ele basicamente, ele vai fazer um bloco de notas. Porque o loot tem mais de 2 mil caracteres. Com isso, a gente pede que, se vocês puderem estar adicionando o nome da criatura. Caso vocês vejam a exp ou a vida dela, né? Como fazer pra ver a vida dela? Vamos lá. Na parte de registro do servidor, vai estar lá o loot, né? Vai estar a exp total. A última vida que a gente pede pra vocês verem, exatamente na criatura, né? Você tá olhando pro jogo, você tem que ver a última vida. Último hit que você bate. Por quê? Porque na parte do registro do servidor, ele não vai dar aquela numeração. Então, aquela numeração é a original. Aí você vai pegar exatamente aquela quantidade de, tipo, um exemplo. Ah, apareceu 11. Então, eu vou colocar 11. Aí você vai pegar os últimos hits que você bateu pra somar junto com aqueles 11. Por quê? Porque provavelmente você vai ter batido, o quê? Uns 300, 400 na último hit. Só que você só hitou 11 no final. Então, é assim que você vai saber, mais ou menos, quanto de vida tem aquela criatura. Com isso, você pode estar adicionando aqui na aba da pilhagem. Outra coisa, a exp. A exp, a gente tá pedindo só pra galera que puder ver a exp, tem que ser 100 bônus, tá? Porque aí a gente consegue exatamente ver quanto de exp a criatura dá pra poder estar adicionando no site. E isso, a gente vai conseguir crescer mais e mais conteúdo do Bloodstone. Então, quem puder tá dando aquela forcinha, dá uma moralzinha aí. Obrigado aí a todo mundo que tá ajudando. Tem a Lee que tá ajudando com muita coisa. Valeu, Lee, heróis. Mostrei aqui, mais ou menos, como funciona. Então, é simples. Dá uma olhadinha que isso aí vai ajudar muito. Beleza, galera? Obrigado, Lee. Valeu, de coração. Mulocker. Valeu, Mulocker. Outer Sun. Valeu, meus queridos. Rodrigo. Rodrigo tá gostando também. O vídeo tá ajudando em muitas coisas. Fora que estou com um outro Discord que eu vou falar pra vocês agora, tá? Então, vamos lá. Discord aqui, galera. Discord do Academy, tá? Bom, esse Discord do Academy, galera, ele é sobre o quê? Ele é voltado pra comunidade do jogo, tá ligado? Quem quiser jogar no servidor Onix, estarei fazendo, né? Até aqui, ó. Estarei fazendo armas do 15 e do 30 pra poder estar ajudando a galera que for iniciar. Estou correndo atrás dos itens. São muitos itens. Quem puder estar ajudando. O Clapton, eu fiz estimado 30 armas. Mas tem algumas armas que a galera não vai estar utilizando. Então, é aproximadamente. A galera está indo atrás e correndo atrás dos itens, tá? Basicamente, são todos esses itens aqui. Quem quiser utilizar, entrar nesse Discord pra dar essa força aí, pra poder ajudar. Tanto com barras ou minérios ou até mesmo os itens. Eu fico grato. Eu estou correndo atrás dos minérios. Só que são muitos. São muitos. Pra fazer, se for um exemplo. 30 armas do 15... Ou do 30, eu não lembro ao certo. Não, é... Ah, eu não lembro. 30 armas do 30 são basicamente 2.700 minérios de ferro pra cada arma, né? Se eu for fazer 30. Então, tipo, é muita arma. E eu quero fazer 30 de cada do 15, 30 de cada do 30. São muitos minérios, entendeu? Então, eu vou estar correndo atrás de tudo. Demora um pouco. Mas enquanto a gente for estar tendo... Enquanto tiver a galera entrando no servidor. Essas armas basicamente serão voltadas pra quê, galera? Pra poder ajudar a galera que está iniciando. Pra ela juntar aquela grelhinha. Que aí, quando ela pegar o nível 30, ela devolve a do 15. Pra arrumar pra outra pessoa. E assim sucessivamente. Quando ela pegar o do 30, né? Quando ela passar do 30, chegar no nível 50, que é o próximo arma. Eu vou estar disponibilizando a forja que eu tenho lá. Pra ajudar a galera a fazer as armas. Corre atrás dos itens. Até o nível 50, a pessoa consegue correr atrás dos itens da arma do 50. E aí, eu posso estar ajudando ela a fazer. E forjando as armas e tudo mais. Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, mano. Eu acho que é o... É o que eu posso estar fazendo pra ajudar a comunidade do jogo. Tá ligado? Então, quem curtiu. Quem quiser dar uma olhada em todos os discords. Dá aquela passadinha aqui na descrição. Vou estar deixando em todos os discords. Lembrando também. Se você é do servidor Onix, tá? Só do servidor Onix. Tem os discords aqui do Discord Climate. Do servidor Onix, tá? Então, esse Discord Climate, basicamente. Ele é voltado pra galera poder... É... Chegar até o Rasp, né? Chegar até o Rasp. Falar, pô, eu queria ir lá no Minotauro. Um exemplo. Em vez de ele chegar e ir lá no Minotauro, ele poderia falar, pô, tem alguém lá, né? Vou mandar mensagem. Aí pega o nome da pessoa, manda mensagem. E aí sim você consegue estar indo no Rasp ou até mesmo... Ah, eu queria fazer task no Minotauro. Ah, eu queria fazer isso ou aquilo. Então, com isso a gente consegue estar ajudando a galera a otimizar o tempo dela, né? Então, tipo, imagina você chegar e vai lá longe no Rasp. Tem gente, aí você fala, caramba, eu perdi um tempo, podia ter ido pra outro Rasp. Podia ter ido fazer outra task enquanto isso. Então, tipo, é pra poder facilitar e ajudar a comunidade. Então, quem puder, quiser conhecer também o Discord Climate, vai tá aqui. Recomendo sempre passar na parte do, né? Como que funciona. Nessa parte aqui, ó. Identifique-se como funciona pra você se cadastrar. É simples e fácil, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Obrigado mesmo a todos. Não faço nem tempo. Quanto tempo? 11 minutos? 12 minutos? É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado, amigos. Muito de coração. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Galera, compre diamonds, cristais ou gemas pelo rei dos cunhos. Dá aquela forcinha lá que isso aí vai ajudar muito, beleza? Então é isso aí. Valeu.